Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Nem a quarentena me guardou dentro de casa É baí, baí, partindo pra revoada Não vou de pé, desintoquei da minha GS Sou afrontoso, vou tocando assim mesmo sem quebra Se a BT vim na minha bota, desculpa, vou dar fuga Nada impede de ver as bandidas jogar bunda A clandestina tô ligado que hoje vai dar bom Eu vou voltar com duas na garupa do robôzão O robôzão Mate o buvai não, se Deus quiser não pega nada É revoada, é revoada Eu tô com meus parceiros, é só uísque balançada É revoada, é revoada Ela vê minha tropa e já vem jogando a raba É revoada, é revoada Nem a quarentena me guardou dentro de casa É baí, baí, partindo pra revoada Não vou de pé, desintoquei da minha GS Sou afrontoso, vou tocando assim mesmo sem quebra Se a BT vim na minha bota, desculpa, vou dar fuga Nada impede de ver as bandidas jogar bunda A clandestina tô ligado que hoje vai dar bom Eu vou voltar com duas na garupa do robôzão Eu vou voltar com duas na garupa do robôzão Eu vou voltar com duas na garupa do robôzão Mate o buvai não, se Deus quiser não pega nada É revoada, é revoada Eu tô com meus parceiros, é só uísque balançada É revoada, é revoada Ela vê minha tropa e já vem jogando a raba É revoada, é revoada DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas É revoada, é revoada